O Coronado é só pra metade do ano, tá? Conversei ontem com o empresário dele, Rafael Brandino. E o Rafael deixou claro que dos oito clubes de grandes de São Paulo e Rio, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Santos, Fluminense, Botafogo e Vasco, dos oito, sete, procuraram ele pra conversar. Não sei se procuraram ou foram procurados, mas existem conversas com os sete dos oito. Só o Flamengo ainda não abriu conversas um pouquinho mais profundas. Ah, Nicola, o que significa isso? Significa que os caras estão tentando entender as condições, significa que os caras estão imaginando a possibilidade de fazer uma proposta oficial. O Igor Coronado é aquele camisa 10 que pertence ao Itirad, tem contrato até a metade do ano. O Itirad não exerceu a cláusula de prorrogação automática do contrato e não fez isso porque quer baixar o salário dele, ele ganha dois milhões e trezentos mil reais por mês, livres de impostos, os árabes ofereceram um milhão e novecentos mil. O Igor Coronado tá disposto a abrir mão de parte dessa grana pra jogar no futebol brasileiro, tá? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo!